E galera, eu já vou trazendo um aviso, né? Matheus, por que você tá trazendo vídeo meio-dia e meia? Bom, eu vou explicar tudo. Hoje, minha escola tá tendo manutenção nos canos d'água. No registro também, porque lá a escola é abastecida caminhão-pipa. E também, por causa que outro dia, as caixas d'água estavam cheias até a boca, não tinha água no banheiro e nem no bebedouro. Então é por isso. Agora eles estão trocando a encanação, né? Desentupindo a encanação também. E, em segundo, que o registro lá na rua da escola, estão fazendo manutenção. Eu tenho a prova da mensagem. Aqui, galera. Pedimos desculpas pelo transtorno, mas estávamos aguardando o caminhão-pipa, que era pra estar aqui. Mas o mesmo não pode ir. E, na parte da manhã, irá somente após as 14 horas. Pronto, eu tô começando. A outra mensagem tá aqui. Senhores pais, está acontecendo uma manutenção na rede de água da rua e a escola se encontra sem água. Devido a isso, não haverá aulas no dia de hoje. Para o turno da tarde. A direção. E pra vocês falar que eu não tô mentindo, ó. Pais da escola. Mas vamos lá, né? Vamos partir pro próximo episódio e... E agora fica com essa vinheta top que eu criei. Roda a vinheta. Galera, eu tô aqui com as lavaduras do episódio 53. Mas quem segue meu canal, que é da van de Juninho ou que estuda no grupo, pode ir se preparando. Que aqui tem um monte de munição. Ah, fica aí. Fica aí. Parece que tá possuída. Tem um monte de molição aqui dentro, tá? Vocês podem preparar. Quem é da van de Juninho, meu vizinho aqui? Que é daquela van... Você sabe, né? Matheus Cristiano, mas... Ah, quem assiste meu canal e me conhece, né? Na escola. Vai saber que essa molição vai ser pra... Amanhã. Agora é só dia 17. Apartamento número 1. Ó, 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 ó. Eu não aguento esse seu barulho no dia de Direct Dive. É que eu tô com o rolamento estragado. Por que você não toca? Aí eu vou ter que tirar meu Direct Drive. Tirar meu tanque. Tirar meus portos do cesto. Eu vou ter que tirar meu cesto. Meu agitador. Vou ter que tirar meu tubo da centrifugação de 1300 RPM. Pra conseguir chegar em um rolamento. Tô brincando. Esse barulho é do retentor, mas também tem que fazer isso tudo. Meu motor tá com um pouquinho de barulho. Minha bomba d'água tá um pouquinho carcacenta. Como é centrifugar? Como é xuxi centrifugar? Ó, ó, entendi. Meu Deus, você só sabe soltar pum, hein, CWH22. Eu não gosto de você, Lac 12. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você, Lac 10. Não te perguntei. Não precisa perguntar, porque resposta pra burra é dor de graça. Sou mais forte que tu, já esqueceu que tu é 10 quilos, 9 quilos e meio. E eu sou 12, hein, menor. Eu sou 11 quilos e meio mais forte que você. Eu sou 2 quilos mais forte que você. É de 2 ou 3. PLS 12 parece que tem dispensas centrífuga. É... Meu tanque aqui, meu negócio ali que tá de cabeça pra baixo. Apartamento número 2. CWH22 só sabe soltar pum. É... E quando eu tava lá, ela peidou na minha boca. Ai, que nojo. Nossa, porque eu tenho vontade de vomitar agora. Realmente, Samsung Saquinhos, eu sentei a mão nela. Ai, se ela me fizesse isso comigo, hein. Pô, aí lá um dia desse. Se tá Samsung Sa51. Samsung Sa51. Samsung Sa15. Vocês notaram alguma coisa nos seus modelos? Sim. É que o meu é 51 e o dela é 15. Só troca... Os números só trocam de lugar. É... No apartamento número 3. Eu tô com pouquinho de dor de barriga. Pera. Cadê a Consumax Economia? Consumax Economia, Consumax Economia. Ah, tá aqui. Amiga, tu tá bem? Eu tô assim. Eu tive que... Eu tô... Tô passando por manutenção. Eu tive que trocar meu... Meu retentor Max Economia. Que ele ia... Que ele rachou. Ele rachou meu tanque todo. Esse aqui pode ser meu estudo ou substituto. Só no vídeo. Isso tá muito engraçado. Vai cagar. Ó. 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 Arreda aí, né? Vocês tão me sufocando. Eu arredo um pouco. Tá? Valeu, Lei 09. Para, BWK11! Para com isso, BWK11. É irritante. Ih, vai cagar a LED 13. Eu sou melhor que você. Eu duro muito mais tempo que você. E eu fui lançada primeiro que você. Você não me conhece. Pô, mãe, não judia da coitada. Ih, sai do meu caminho sua máquina de 2018. Eu sou mesmo de 2018. Mas não interessa. Eu sou... Ai, eu esqueci que... Eu esqueci que dia eu sou. Pera. Se eu sou de 2018, eu também sou de 2018. Ó. Fim! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.